Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre compras de verduras, tá? Essa compra deu R$ 21,50, tá? Mais ou menos isso. Foi isso mesmo, R$ 21,50. É, a promoção tava, por aqui sempre tem três, vamos dizer, três pacotinhos desse por R$ 5,00. E se comprar por unidade, sai cada um dois, então aqui economizamos R$ 1,00, tá? Olha. Tá certo? Isso daqui, eu não tô lembrada, é um... Eu esqueci o nome agora. Esqueci, mas vocês sabem o que é, né? Se eu lembrar, eu edito aí e coloco pra vocês. E compramos dois alhos, cada um foi R$ 1,50. Esse daqui, cada um saiu por R$ 2,00, tá? Ó. R$ 2,00. Esse também aqui, R$ 2,00. Ó. Certo? Esse daqui, eu não tô lembrado o preço. E a batata. E isso daqui, deu R$ 21,50. E aí, gente, o preço saiu bom, tá caro, o que vocês acharam? E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL